Pássaros Mansos Pet um canal voltado para o mundo maravilhoso dos bichinhos de estimação aqui no caso os pássaros e o Neck aqui ó vou tentar gravar com o Neck deixa eu pegar ele aqui o Neck ele é um ringneck verde já está com 4 anos de idade e é esse bichinho maravilhoso deixa eu pegar aqui vem vem cá olha só a beleza de um ringneck mas hoje está impaciente dá o pé calma aqui ó como é que tu vai aparecer aqui no canal dá oi para o povo aí isso dá oi para o povo que está te assistindo e nós queremos aproveitar hoje e fazer um agradecimento especial a todas as pessoas que nos assistem que também compartilham nossos vídeos a gente tem orgulho aí de ter começado a pouco menos de um ano já estamos com mais de 123 mil visualizações e o que a gente pede nesse momento para ajudar ainda mais o nosso trabalho que você que nos acompanha e que já é inscrito compartilhe faça o compartilhamento dos nossos vídeos para mais pessoas se inscrever assim ajudando melhor o nosso trabalho então se cada um de vocês aí que gostam de ver os bichinhos as dicas e também as novidades do mundo maravilhoso dos piscitacídeos mansos se vocês pedirem para um amigo passar o compartilhamento vai nos ajudar muito se esse amigo de vocês aí se inscrever né aí o nec e o jubileu vou tentar pegar o jubileu que o jubileu tá que tá né jubileu jubileu é um agapornis verde olha só o jubileu aqui jubileu sossegue senão tu não vai aparecer ó ó jubileu como é que tu vai aparecer homem olha aí ó tu tem que aparecer tá vendo ó fez até um cocôzinho na minha mão mas não quer dizer faz parte e aí a jubileu um agapornis roseicoles verde também já com dois anos anos adulto criado na papa desde bebê esse é o segredo então se vocês aí acompanharem o nosso canal com vários vídeos vocês vão verificar tudo que precisa desse mundo fantástico aí dos nossos bichinhos né pássaros de todos os tipos mas o que é fascinante mesmo são os piscitacídeos que além de tudo aprende a interagir com o ser humano também alguns aprende até a falar pequenas palavras porque todos eles sem exceções todos os piscitacídeos que tem o bico redondinho que vocês estão vendo aqui o bico redondinho eles têm a capacidade de repetir sons então tudo que você deixar perto deles eles vão repetir então você consegue ter além do bichinho querido amado manso ainda repetindo sons palavrinhas pequenos assovios e até algum outro tipo de pássaro que se você deixar perto eles vão aprender e vão fazer o mesmo assovio por isso que sempre aqui você vai estar descobrindo novidades né e de como lidar porque o importante também é tratar bem o nosso pássaro deixar ele com tudo que precisa alimentação a estadia os mansos de preferência deixar o máximo possível de ser solto dentro da sua casa seu apartamento seu pátio ter sempre a gaiola como recinto para eles poder se alimentar melhor e dormir também eles precisam desse recinto e as imagens aí e desses pássaros e ringuinec é uma cor estridente né principalmente depois de adulto que faz o colar e não tem diferença né eu sou suspeito de falar porque eu gosto de todos tem várias várias espécies em nosso canal aí você vai estar verificando vários vídeos com uma infinidade de piscitacídeos mansos lembrando que todos eles todos eles pegando bebê tratando no bico vão ficar queridos mansos e dóceis mas o vídeo hoje é voltado mais em agradecimento a todos vocês que nos acompanham que nos assistem que nos compartilham né e isso é maravilhoso estamos felizes para levar esse mundo maravilhoso dos pássaros exóticos ornamentais dessa forma também preservando a natureza eu sempre costumo falar cada pássaros desses aqui que vocês adquirem de um criadouro vocês vão estar preservando a natureza porque não vai ser tirado da nossa fauna não vai ser tirado clandestinamente clandestinamente né do nossas florestas das nossas matas os nossos pássaros aqui que são silvestre então é um trabalho que a gente gosta de divulgar além de você poder ter então esse bichinho em sua casa manso dócil e até também aprendendo pequenas palavras esse é o objetivo principal aí do nosso canal você também vai encontrar nós aí no no face a página né pássaros mansos pet no instagram ele tá como bio pássaros mansos pet e no youtube pássaros mansos pet sempre voltado com vários vídeos com tudo que as pessoas vão pedindo para nós na medida do possível a gente vai gravando e vai tirando suas dúvidas pássaros mansos pet hoje aqui com o nec e também com o jubileu dá um oi aqui jubileu para dar tchau aí para todos ó tchau aí então do jubileu e do nec rádio aqui ok 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 ok